27 é o processo 48.500.1.273.2008.22, cronograma de implantação da OHS Santo Antônio, localizada no município de Porto Velho, no estado de Rondônia. Diretor relator, doutor Julião Coelho. No voto com o doutor do despacho 3863, de dezembro de 12, declarou-se a inexistência de ilegalidade no segundo termo aditivo ao contrato de concessão 1 de 2008, referente à implantação e à exploração da OHS Santo Antônio, e determinou-se a SCG a instrução de processo destinada a enfrentar a questão do atendimento do cronograma vigente ao ritmo de implantação da usina previsto no cronograma original. Mediante ofício, a SCG solicitou manifestação da Santo Antônio Energia S.A. quanto ao atendimento do ritmo de implantação das máquinas a partir da 32ª unidade, o que foi abordado em duas correspondências apresentadas pela empresa. É o relatório. Procuradoria. Aqui a procuradoria entende que não tem questões jurídicas relevantes a serem destacadas, tem uma proposta de alteração de cronograma da motorização, mas que a própria empresa depois entendeu que não seria o caso, talvez o pleito aqui já esteja até prejudicado. Como fundamento da referida determinação de instrução processual específica, apontou-se no voto condutor do despacho 3863 a existência de espaçamento de oito meses entre a entrada e operação comercial das máquinas 32 e 33 no cronograma fixado no segundo termo aditivo ao contrato de concessão, o que por diferir do ritmo estabelecido no cronograma original, foi objetado na nota técnica 268-2012-SCG-SRG. Ressalvou-se, contudo, que tal circunstância não caracteriza a ilegalidade do citado aditivo, pelo que sua alteração nesse ponto não poderia ser feita unilateralmente, mas dependeria da anuência do empreendedor. A propósito do tema, alegou a São Antônio que o intervalo entre a implantação das 32 e da 33 máquinas atribui-se a restrições hidrológicas impostas à conclusão de todas as etapas necessárias à liberação do grupo de geração 4, pelo que não há como reduzi-lo. Considerada a negativa da São Antônio alterar o ritmo de implantação da usina, cumpre manter o cronograma vigente. Cabe ainda ressaltar que, apesar de o intervalo de implantação da 32 e da 33ª máquinas ser maior do que aquele inicialmente previsto, em razão da antecipação do cronograma promovido mediante a celebração do segundo termo aditivo, a entrada em operação comercial da última unidade geradora ocorrerá em novembro de 2015, sete meses antes do prazo fixado no cronograma original. Então, de fato, o ritmo é menor entre a 32ª e a 33ª, mas no global há uma antecipação da usina. Diante do exposto e considerando que consta do processo, a Intela vota por manter os marcos previstos no cronograma vigente de implantação da hidrelétrica em São Antônio. Queria discussão? Em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Aditivo decidiu por manter os marcos previstos no cronograma vigente de implantação da usina hidrelétrica em São Antônio.